Estamos de volta com as vagas de emprego disponíveis nesse começo de semana. Confira! O Cine de Anchieta está com 57 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, ajudante de caminhão e armazém, auxiliar de saúde bucal, armador de ferragens, atendente de padaria, balconista de lanchonete, barman, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, operador de caixa, garçom, repositor de mercadorias, técnico de segurança do trabalho, vendedor interno. Os interessados devem ir até o Cine nesta terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Também é possível enviar currículo para o e-mail anchieta.cine.es.gov.br. Um restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de salão e cozinheiro. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 999725389. Outro restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha e garçom. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.getmar.gmail.com ou pelo WhatsApp 27 996875942. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE Guarapari, está com vagas abertas para instrutor. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail guarapari.cee-es.org.br. É preciso colocar o nome da vaga no assunto do e-mail. O CIE Guarapari, está com vagas abertas para o e-mail.